Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, depende do que você está assistindo o vídeo, espero que você esteja acompanhando essas videoaulas. Nas últimas aulas a gente entrou no tema sobre atmosfera, que é a camada de ar do planeta, a camada de ar que envolve o nosso planeta, e que esse ar é composto, ele é uma mistura, então ele é uma composição de gases, uma composição de gases diferentes, como o gás nitrogênio, que é o mais abundante, como o gás carbônico, o gás oxigênio, os gases nobres, como a hélio, argônio, xenônio, neônio, triptônio, então a composição de gases diferentes, gás carbônico, como eu falei já, gás de hidrogênio, gás nitrogênio, gás de metano, por aí vai, tem uma série de gases diferentes, também é formado pelo vapor de água, que é a quantidade de água no estado gasoso, o vapor de água que está misturado, compondo o ar, lembrando lá que o vapor de água não é considerado um gás, porque lembre lá que aquele critériozinho que a gente utiliza para poder definir um gás, é estar a temperatura ambiente no estado gasoso, ou seja, 25 graus Celsius se encontra no estado gasoso, o que não é o caso da água, que a água em temperatura ambiente se encontra no estado líquido, então por isso que a gente falou com o vapor de água, mas que é fundamental na composição do ar, que é o que confere a umidade, o que a gente chama de umidade do ar, ou seja, a quantidade de água que está misturada com esses outros gases, compondo o ar, então o vapor de água fica à parte do ar, e a gente também tem partículas sólidas que ficam misturadas com os gases, então nós temos partículas de poeira de água dissolvida, dissolvida não misturada com o ar em suspensão, que se chama partículas sólidas em suspensão. Dá para saber isso, por exemplo, quem tem, em caso, um ventilador, ar-condicionado, ventilador você vê lá, ventilador de teto, você vê depois do tempo que começa a juntar um bocado de poeira de sujeira no ventilador, sai da onde isso? Da própria poeira que está dispersa no ar. Quem tem ar-condicionado também, quem já viu, quando vai limpar, tirar o filtro do ar-condicionado para limpar, vocês vêem lá que ele fica todo o filtro lá cheio de poeira, essa poeira do ar, ele vai puxando o ar de fora para refrigerar o ambiente, essa poeira fica presa lá nos filtros, e porque essa poeira, essa sujeira, está dissolvida, está misturada junto com o ar. Mas vemos que, além de sua composição, a atmosfera tem papéis fundamentais no planeta, e nós destacamos dois grandes papéis, o primeiro é o primeiro papel que é formado pela camada de ozônio, que é formada pelo gás ozônio O3, que serve para filtrar os raios ultravioletas que vem do sol que atinge o planeta. A gente vê que boa parte desses raios são filtrados por essa camada, que fica acima da troposfera, que é a camada ali que a gente está aqui, na provação da superfície. Então, ela filtra boa parte desses raios ultravioletas, impedindo que esses raios se incidam sobre o planeta e torne o planeta excessivamente quente. Lembre-se, quando os raios ultravioletas atingem a superfície do planeta, eles se convertem em calor. Então, seria um calor excessivo que geraria uma série de problemas, mas como mutações no DNA na pele dos organismos, causando, em muitos casos, o que a gente chama de câncer de pele, a incidência de cegueira nos indivíduos com catarata. Sim, a gente viu vários fatores. E, então, essa camada que filtra esses raios ultravioletas é fundamental para a manutenção da vida no planeta. É fundamental para a manutenção de nossa vida e para que seja a quantidade de calor, seja possível a gente manter a vida no planeta como a gente conhece. O outro efeito que é fundamental é o efeito estufa, que é muito causado pelos gases de efeito estufa, fundamentalmente o gás carbônico, que serve como uma chamada estufa, porque ele mantém esse calor, nesse calor que a transforça quer. Ou seja, se as raios ultravioletas conseguem atingir o planeta e se convertem em calor, esse calor fica retido no planeta, ou seja, ele não se dispersa completamente para o espaço, esse calor não se perde, devido ao efeito estufa. Então, esses gases mantêm o calor no planeta, fazendo com que a temperatura do planeta não tenha grandes oscilações, por exemplo, no mesmo dia, ou seja, de dia 40 graus Celsius e de noite menos 25 graus Celsius. Ou seja, o calor que os raios solares deixam no nosso planeta, até durante a noite, quando não tem a incidência dos raios solares, esse calor ainda está presente, parte dele vai se dissipando, vai se convertendo a outras formas de energia ao longo do tempo, mas esse calor fica retido, esse calor fica preso no planeta até um certo ponto. E isso é o que possibilita a vida do planeta, o que possibilita que a gente viva, ou seja, que a vida como ela é, ou seja, as formas de vida que existem nós mesmos, os organismos mais complexos possamos estar aqui devido a esses fatores, ou seja, na ausência desses fatores, como era o que existia na Terra Primitiva, ou seja, não existia a atmosfera como a gente conhece, não existia efeito estufa, não existia a camada de ozônio, então as condições do planeta eram completamente desfavoráveis para formas de vidas mais complexas como nós. E a gente também viu alguns fatores que podem interferir nesses mecanismos, então a gente viu alguns efeitos de poluição, como os gases CFC, que podem destruir, ao interagir nesses pontos mais altos da atmosfera, os CFCs liberam moléculas de cloro, que acabam degradando as moléculas de ozônio, que vão gerando a diminuição do ozônio e a formação daquilo que a gente chama dos buracos na camada de ozônio, que faz com que os raios ultravioletas atinjam a superfície do planeta nesses pontos de buraco completamente livres, sem nenhuma forma de proteção, que pode levar a uma série de problemáticas, como a gente já discutiu nas aulas passadas. E também falei que o efeito estufa tem esse efeito positivo da manutenção do calor no planeta, mas quando esse efeito estufa se intensifica de forma excessiva, ou seja, quando o efeito estufa se torna mais agressivo, por assim dizer, ou seja, por interferência do ser humano, a gente libera excesso de gases de efeito estufa, esse efeito estufa, essa camada de efeito estufa de gases vai ficando cada vez mais grossa, e muito do calor acaba ficando preso no planeta, ou seja, uma parte desse calor precisa se dissipar, senão a terra vai ficar muito quente. Como eu falei naquele exemplo, você vai estar com frio, bota um casaco, e aí vão lhe colocando com 5, 6, 7, 8 casacos, 10, 6, 2, você começa a suar, 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 e aquela manutenção da temperatura que era importante para você, depois vira uma coisa extremamente desagradável, porque você vai com esse excesso de calor no seu corpo, então é a mesma coisa do planeta, se a gente emite excessivos gases de efeito estufa, a temperatura do planeta, o calor vai ficar excessivamente retido no planeta, nem pouca retenção de calor, nem muita, o efeito estufa tem esse efeito positivo de manter o calor, mas ele pode ter efeito negativo, quando por interferência do ser humano, você torna esse efeito estufa mais intenso, que pode levar aos processos que a gente chama de aquecimento global, que a gente já vem vivendo isso, que cientistas já vêm alertando agora, chamando das emergências climáticas, que a gente tem que tratar do aumento da temperatura média do planeta. Veja, quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de alterações do clima, ou seja, o clima é um conjunto de fatores meteorológicos ao longo do tempo, durante meses e anos, e o tempo meteorológico a gente se refere à situação atmosférica momentânea. Então, se você olhar para a janela e falar, se está sol, então, você vê que o dia está ensolarado, você está se referindo ao tempo. Agora, o clima é mais amplo. Tem gente que fala, tipo, o planeta está aquecendo, mas no inverno faz frio. Sim. Aí, você dizer, hoje está frio, então, não tem aquecimento global. Não, você está se referindo ao tempo. O aquecimento global, ele age sobre o clima, ou seja, sobre as médias de temperatura ao longo do tempo, e não de temperaturas e momentos climáticos instantâneos. Então, tem essa diferençazinha. O aquecimento global é o aquecimento, falar do clima, ou seja, da alteração climática ao longo do tempo, ao longo de meses e anos. E o tempo a gente se refere no dia. Então, você pode ter um processo de aquecimento global e um dia fazer frio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, diretamente. Hoje, para a gente fechar essa parte de atmosfera, vamos falar um pouco sobre os fatores que... a poluição da atmosfera, ou seja, os fatores que levam à poluição da atmosfera. Então, o nível de poluição na atmosfera, o que é chamado nível de poluição na atmosfera, ele depende da quantidade de substâncias, aí tem uma listazinha de substâncias poluentes, que estejam presentes no nosso ar. Então, aí tem vários poluentes, trouxe vários, tem mais que até que tem no livro de vocês, aí trouxe aqui para você saber que existe uma série de poluentes no ar, ou seja, substâncias que podem se concentrar no ar e serem poluentes, a gente já falou sobre poluição lá atrás, quando a gente falou sobre o tema de saúde, a gente pode definir um... pode dizer que um poluente atmosférico é como qualquer outra substância que, pela sua concentração, ou seja, pela sua quantidade, ela pode tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde das pessoas, e aos demais seres vivos, obviamente, ou ainda mesmo ser prejudicial a alguma atividade, a segurança ou atividade normal de uma comunidade. Então, qualquer uma dessas substâncias que elas tenham concentrações excessivas e que possam causar mal à saúde das pessoas, dos animais ou das atividades em geral de uma comunidade, de um conjunto de pessoas ou de seres vivos, que não sejam nós, obviamente, a gente vai dizer que isso é um caso de poluição atmosférica, ou de poluente atmosférica. Então, o gás carbônico, ele não é um poluente atmosférico, mas se ele estiver em concentrações muito elevadas, ele passa a ser considerado um poluente. Veja, então, que a chave é saber se aquela substância, se a concentração daquela substância está trazendo algum malefício. Então, é essa a régua para definir se aquela substância está atuando como um poluente atmosférico ou não. Então, além de trazer esses problemas à saúde, esses poluentes atmosféricos, eles podem levar a desequilíbrios ecológicos, então, desequilíbrios dos ecossistemas, dos biomas do planeta, e aí trazer danos à vida dos outros seres vivos de forma geral, que não sejam necessariamente os seres humanos. Então, esses poluentes, eles podem levar a modificações na qualidade do ar, que geralmente, quando a gente tem alterações na qualidade do ar, consequentemente, a gente tem alterações na saúde dos indivíduos. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou um estudo em 2018, que mostrou que a poluição do ar em ambientes externos, ou seja, por exemplo, fora das nossas casas, tem uma relação direta, por exemplo, com a morte de mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Então, no planeta, esse relatório da OMS, ele estima que as vítimas chegam a cerca de 7 milhões de pessoas que morrem anualmente devido a problemas acometidos por problemas que estão extremamente ligados à poluição do ar. Então, esse estudo da OMS, também, ele mostrou que, de forma mais específica, que os problemas causados pela exposição ao ar poluído, eles estão muito ligados a material particular, ou seja, as substâncias sólidas que estão dissolvidas, que estão misturadas no ar e que podem entrar no nosso corpo a partir da respiração. Então, isso que a gente chama de material particular são essas substâncias sólidas que são bem fininhas, se não fosse poeira, bem fininha, que é liberado por várias fontes, sejam de casas ou industriais, de velículos, e por aí vai. Então, as principais fontes de poluição que a gente tem no ar, com material particular, ou seja, esses sólidos que estão misturados no ar, inclui o uso ineficiente de energia pelas famílias, indústrias, setores de agricultura, transporte de... o transporte, seja individual ou coletivo, os carros, os ônibus, essas coisas, que utilizam combustível, principalmente os que utilizam combustível em fósseis para se deslocar, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, mais no Brasil, usa nas termelétricas movida a carvão, a daqui é a movida a gás, natural, não é a carvão, essas termelétricas a carvão são as piores que tem. Em alguns lugares do mundo, a gente também tem casa profundaria, poeira do deserto, queima do lixo, desmatamento, aqui no Brasil tem um desmatamento queimado, são fontes que adicionam a poluição. Lá, para o seu março de desmatamento, lembre lá que o desmatamento, as plantas, elas capturam o gás carbônico do ar para fazer fotossíntese, então elas retiram esse acidente do gás carbônico. Então, quando a gente, como eu falei na aula passada, quando a gente se desmata, você está tirando esses organismos que capturam o gás carbônico, fazendo com que esse gás se acumule e se torne um poluente no ar. Então, a qualidade do ar também está, também pode ser influenciada, também está ligada a fatores naturais, como, fatores meteorológicos, atmosféricos naturais. Então, por exemplo, a mudança de estações também podem fazer com que você tenha maior concentração de substâncias no ar e assim, influenciando diretamente na qualidade do ar. A OMS também, a Organização Mundial da Saúde, ela também destaca que vários aspectos ligados às desigualdades socioeconômicas no mundo também acabam influenciando nesses fatores. Então, parte dos habitantes, parte das pessoas do planeta tem acesso a tecnologia de última geração, que facilita as vidas das pessoas e são menos poluentes. Outras pessoas que são mais pobres, elas acabam sofrendo com as poluções de sua própria casa. Então, por exemplo, o OMS é 40% da população mundial não tem acesso a eletrodomésticos e a iluminação elétrica. muitas famílias vão usar fogões a lenha ou a carvão para cozinhar ou para aquecer as suas casas. Então, em 2016, a polícia do mestre foi responsável por aproximadamente 3,8 milímetros de morte. não sei se vocês lembram há um tempo atrás as pessoas estavam utilizando pegava churrasqueira e carvão para se aquecer em casa. Ano passado, se eu não me engano, e as pessoas morriam porque a queima do carvão em casa a pessoa botava no quarto não tinha como ter um aquecedor foi aqui no Brasil, se eu não me engano foi em São Paulo. Então, a pessoa botou a churrasqueira no quarto para se aquecer e aí morreu a família toda, o pai, a mãe e os filhos intoxicados pela fumaça. Eles fecharam tudo ligado para se aquecer e acabaram sem saber que isso poderia matar eles. Então, o que foi que aconteceu? Eles morreram pela fumaça produzida pela churrasqueira. Então, isso é um caso que é ligado à questão socioeconômica. A pessoa não tinha meios de se aquecer no inverno foi fazer o meio mais simples que colocou a churrasqueira com o carvão e a fumaça intoxicou eles e eles acabaram morrendo intoxicados pela fumaça. Nem perceberam, dormindo, nem perceberam. Então, os gases poluentes de forma geral, como esses que tem aí, já vou falar de cada um deles, a gente pode classificar eles de dois tipos, de duas formas. Eles podem ser poluentes primários, ou seja, quando eles são liberados, seja por alguma atividade doméstica, industrial, eles são diretamente as fontes de poluição, ou seja, os poluentes primários são aqueles que são liberados diretamente de uma fonte de emissão. Então, por exemplo, compostos da base de enxofre que são liberados de uma usina que utiliza carvão. Então, ali, por exemplo, tem ali o segundo, o dióxido de enxofre. Eles são liberados a partir dessa tequena, então é um poluente primário. Ou seja, essas centrais termoelétricas de petróleo corvão, fábricas de aço e sulfúrico, eles liberam diretamente o dióxido de enxofre para o ambiente. Então, ele é um poluente primário. Os poluentes secundários são os que se formam na atmosfera como resultado de reações químicas entre poluentes primários e os componentes naturais do ar. Ou seja, uma indústria libera uma substância que quando chega na atmosfera ela interage com outros elementos atmosféricos e forma aí um poluente. Aí, esse caso é um poluente secundário. Então, os poluentes primários são aquelas substâncias que são liberadas diretamente pelas fontes de emissão e os secundários é quando uma fonte de emissão libera um poluente e ele reage com outros fatores na atmosfera e vira um outro poluente, ou seja, vira uma outra substância. Aí, um poluente secundário. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico na chuva ácida que a gente vai falar mais para frente, o resultado de que eu falo já sobre a chuva ácida que é o processo de uma reação de algumas substâncias com a água do ar, como eu vou falar ainda na aula de hoje. Então, tem vários tipos de poluentes que podem ser emitidos por escapamento de carros, por usinas de energia, pela pecuária que a gente já começou na aula passada, agricultura e outras fontes. Então, quando há a emissão excessiva de algum de monóxido de carbono, gás de carbono, gases ricos em enxofre e por aí vai, a qualidade do ar e a composição do ar que a gente respira é alterada. Então, esse processo pode levar a morte ou problemas respiratórios de várias pessoas. Então, vamos ver aqui alguns casos. Então, a gente tem aqui o monóxido de carbono que é liberado em escape de veículos motorizados, alguns processos industriais, o dióxido de enxofre que, como eu falei, liberado em termoelétricas de petróleo e gás, partículas de suspensão são liberados em escape de veículos motorizados, processos industriais, centrais termoelétricas, reação de gases poluentes na atmosfera, o chumbo pode ser liberado em escape de veículos motorizados, centrais termoelétricas, fábricas de baterias, os óxido de azoto, que é a base de nitrogênio, também liberado por escape de veículos, centrais termoelétricas, fábricas de fertilizantes de explosivos ou ácido de nitro, os oxidantes fotoquímicos ozônicos, o ozônio, eles formam na atmosfera devido a reação de dióxido de azoto com drocandil e luz solar, agora eu falei para vocês que o ozônio se ele fica na troposfera, que é essa camada mais próxima da superfície do planeta, ele pode ser uma fonte de poluição, o ozônio só é bom quando ele está acima da troposfera, os etano, etileno, propano, butano, acetileno, pentano, são liberados na escape dos veículos motorizados, evaporação de solventes e processos industriais, lixos sólidos, utilização de combustíveis, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, todas as combustões, todos os processos de queima vão liberar dióxido de carbono, o gás metâneo, deposição de lixo orgânico, digestão de animais, o gás metâneo é o metano, é o que a gente libera quando a gente peida, aquele mau cheiro que às vezes quando a pessoa peida, é o gás metâneo, então o gás metâneo se ele se concentra muito, ele pode ser também um gás de efeito estufa, então a digestão de animais herbívoros, boi, por exemplo, que eu falei na aula passada, metabolismo certo às bactérias, vulcões de lama, lama da liberação dos vulcões, extração de combustíveis minerais, principalmente do petróleo, libera gás metano, aquecimento de biomassa anaeróbica, que é o aquecimento de biomassa na ausência de oxigênio, então todos esses gases aí, eles podem ser poluentes do ar dependendo das suas concentrações, se eles levam a alterações na atmosfera, eles são considerados gases poluentes do ar. certo, então a gente tem essa série desses poluentes, tem bem mais aí que tem no livro de vocês, se vocês quiserem parar aí e anotar, ótimo, então como eu falei, vai depender aí, por exemplo, o gás carbônico, que ele é fundamental para o efeito estufa naturalmente, ele é importante, mas como eu falei para vocês, ele pode ser poluente dependendo de suas concentrações atmosféricas, certo, a gente tem um fenômeno que pode intensificar a poluição, que é o que a gente chama de fenômeno de inversão térmica, a inversão térmica é um fenômeno que acontece naturalmente, certo, gente, o problema que a inversão térmica ela pode ocasionar é quando você tem um ambiente que já é naturalmente, o problema é quando você tem um ambiente que gera muitos gases poluentes, como é que naturalmente a gente tem um fluxo de ar na atmosfera, então, o ar ele flui de acordo com a temperatura do ar, certo, então ele se desloca de algumas formas, então, o que acontece, vamos lá para o primeiro caso lá na esquerda, então, o que acontece no fluxo do ar, a gente tem próxima superfície onde a gente vive aqui do planeta, a temperatura mais quente, lembra, quando os raios ultraviolentes atingem a superfície, eles liberam calor, certo, quanto mais próximo a superfície, o ar é mais quente, existe uma diferença de densidade do ar, o ar mais quente ele é menos denso que o ar mais frio, no ar mais frio as moléculas estão mais próximas, e no ar mais quente as moléculas estão mais afastadas, então elas são menos densas, então o ar mais quente é menos denso e o ar frio é mais denso, então o que acontece, se o ar quente ele é menos denso, ele tem uma tendência a subir para os pontos mais altos da atmosfera, como está acontecendo lá no, na primeira lá, na primeira marquinha do fluxo normal, então o ar quente ele tende a subir, se deslocar, e vai passando, vai se tornando, cada vez que ele sobe mais alto ele vai se tornando mais frio, ele está mais distante da fonte de calor que é a superfície, e o ar mais frio ele vai estar lá nos pontos mais altos da atmosfera, então esse é um processo de fluxo normal, então o ar mais quente ele vai subir e vai se tornar mais frio, o ar mais frio, como ele está lá em cima ele é mais denso, ele tende a descer, então esse ar mais frio ele desce, quando ele chegar mais próximo da superfície do planeta, aqui na troposfera, ele fica mais quente, fica menos denso e sobe, então esse processo a gente chama de convecção do ar, ou seja, o ar mais quente ele sobe, se torna mais frio, o ar mais frio que é mais denso ele desce, se aquece, então o ar fica sempre nessa movimentação de convecção, ou seja, a tendência é que o ar quente ele sobe, isso é um processo natural, certo? A tendência é que o ar quente soba para os pontos mais frios e mais frio desse, o que é que pode acontecer? Pode acontecer um processo que a gente chama de inversão térmica, esse processo ele pode acontecer naturalmente, certo gente? Geralmente ele acontece, ele pode acontecer mais em em estações mais frias, o que é que acontece? Tem essa tendência desse deslocamento natural, o ar quente depois o ar mais frio, então o ar quente sobe, o mais frio desce, pode acontecer um processo quente que a gente chama de um processo tampão, como se fosse uma tampa, então o que acontece? O ar pode estar mais frio, mais quente, ele vai subir, o que acontece? Esse ar mais quente ao invés dele subir para os pontos mais altos da atmosfera, onde está mais frio, ele fica preso nessa faixa intermediária que era para estar o ar mais frio, então o ar mais quente tem que entender, ele fica, ele prende aí, então ele forma um efeito tampão, ele forma um efeito tampão, ou seja, o que a gente chama de efeito de tampa, então ele para aí e aí o que acontece? Ele impede esse fluxo de ar natural, então esse ar mais frio, principalmente nas épocas mais frias, que deveria estar mais acima, ele fica preso próximo à superfície, porque fica essa camada de ar quente formando essa tampa, impedindo que esse ar frio suba, ou seja, que esse ar frio fique acima dele, então o ar quente ao invés de subir faz esse fluxo natural ele tapa, então ele prende ar frio em cima e prende ar frio embaixo, então esse ar frio ele fica preso e ele não consegue se dispersar, aí forma muitas vezes os nevoeiros e por aí vai, esse processo tem versão térmica e um efeito natural, mas qual é o problema dele? O problema dele é se você tiver muito em um local, precisa de uma grande cidade, que tem muitos veículos ou indústrias que liberem muitos gases poluentes, esses gases poluentes eles vão ficar presos abaixo desse ar quente, nessa tampa, e o que acontece? Essa poluição vai ficar presa onde as pessoas estão vivendo e pode acarretar em uma série de problemas de saúde, se não tivesse esse efeito, essa inversão térmica, esse efeito tampão, o que acontecer? O ar quente ia subir e ia carregar junto com ele essa poluição, esses gases poluentes, como ele ficou preso aqui nessa camada intermedeira tapando, ele impede que essa poluição se dissipe para os pontos mais altos da atmosfera e ela ficar toda retida nessas regiões aí, então forma aqueles nevoeiros e aquelas neblinas com excesso de poluentes no ar, principalmente nesses lugares de grandes cidades que tem muitos veículos, muitas indústrias, então essa inversão térmica que é um efeito natural, a inversão térmica, o que vocês vão saber, a inversão térmica não é causada pela poluição, certo? É um efeito natural, o problema é que quando você tem lugares onde tem emissão de muitos poluentes no ar, a inversão térmica, ela prende essa poluição próxima à superfície do planeta e vai gerar uma série de problemas de respiratórios para as pessoas, aquela poluição que deveria se dissipar fica presa, fica retida ali e as pessoas vão ficar inalando em uma maior concentração desses gases poluentes, o que é um problema relativamente bastante grave para as pessoas. Outro processo que a gente tem que causa da poluição é o que a gente chama de chuva ácida, toda chuva, via de regra, ela é ácida, certo? A chuva normal. O que acontece? Na atmosfera o gás carbônico ele se mistura com a água que está na forma das nuvens e ela forma um ácido carbônico. Então quando cai a chuva, a chuva cai misturando com o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é um ácido que é fraco, ou seja, ele não causa nenhuma lesão na pele, não causa nenhum tipo de lesão e quando ele atinge na superfície esse ácido ele é muito instável e ele se desfaz, ou seja, se desfaz em água e gás carbônico. Então via de regra toda chuva natural é ácida. O problema é quando a gente tem a formação de chuvas ácidas fortes. A gente forma ácidos fortes nessa reação na atmosfera. E aí esse ácido forte que causa a chuva ácida é que é problemático. Ele vai se formar principalmente pela emissão de gases que são a base de enxofre. O enxofre ali estão vendo lá na formacinha o SO2 é um gás a base de enxofre e a base de nitrogênio também que é o NO2 que eu falei para vocês lá na tabelinha. Deixa eu botar aqui na tabelinha. Na tabelinha aqui olha o dióxido de enxofre que é o SO2 e os óxidos de azoto que são esses nitrogenados. Então esse óxido de enxofre e esses gases de azoto na base de nitrogênio acontece quando eles reagem com a água que está formando as nuvens. Então quando esse dióxido de enxofre reage com a água ele forma ácido sulfúrico que é um ácido forte. e quando a água reage com esses gases à base de nitrogênio ele forma ácido nítrico que também é um ácido forte. Então quando a gente tem a precipitação ou seja, quando acontece a chuva esse ácido ele cai e ele pode destruir matar vários organismos matar plantas pela ação do ácido pela queimadura do ácido matar pequenos organismos causar lesões na pele das pessoas destruir fachada de prédios estátuas essas coisas. então quando a gente tem a emissão desses gases ele forma esses ácidos fortes que são ácidos estáveis e que eles podem contaminar o solo matar micro-organismos matar vegetais matar animais matar peixes por exemplo quando eles caem na água e acidificam a água fazer lesões na pele das pessoas então essa chuva ácida é bastante perigosa para as pessoas e para os seres vivos de forma geral. Mas como eu falei naturalmente a gente tem as chuvas nossas chuvas já são naturalmente ácidas só como são ácidos fracos beleza então está aí um pouquinho da chuva ácida que é um efeito da poluição do ar aí eu encontrei essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês que são consequências na aula passada a gente falou sobre o aquecimento global então eu trouxe aqui uma tabelinha que fala um pouquinho das consequências que pode ter pelo aumento da temperatura média do planeta então por exemplo se a gente sobe na temperatura média do planeta se a gente acrescenta 0,2 graus celsius o que é que pode acontecer centenas de pessoas começam a sofrer com escassez de água ou seja você começa a aumentar as secas no planeta se você aumenta meio grau celsius 0,5 a gente vai ter aumentar a área a área cultivada nas latitudes altas e diminuir nas baixas ou seja não tiver as baixas latitudes a gente vai ter perda de áreas de cultivo de plantas se você acrescenta 1,3 graus celsius aumenta a maioria dos corais teria sofrido branqueamento ou seja teriam morrido os corais nos recifes de corais e a gente tem vários casos aí vai subindo 1,5 sobe em caso de destruição doenças entéricas fígado infecciosas cardio-respiratórias 2 graus celsius milhões de pessoas serão expostas a inundações pelo aumento do nível do mar 2,5 da temperatura de 20 a 30% das espécies do planeta entrarem em risco de extinção 3 graus celsius 30% das áreas costeiras alargadas serão sumidas se estarão embaixo da água de 30 a 120 milhões de pessoas vão sofrer com a fome 3,2 a mais haverá perda na agricultura em latitudes altas e baixas já teve perda das áreas de cultivo de plantas 3,5 1,5 da população mundial estará vulnerável enchentes se aumenta 3,8 mais de 40% das espécies do planeta terão desaparecido se a gente aumenta 4 graus celsius na média do planeta até 2 milhões de pessoas sofrerão com a escassez de água então isso aqui traz um resumozinho de como a gente deve evitar enquanto seres humanos o aumento da temperatura média do planeta pode levar a todos esses probleminhas aqui só alguns casos certo então deixei uma atividade do livro para vocês fechando essa parte da atmosfera depois que a gente corrigir essa atividade a gente vai entrar em outra parte do assunto que vai estar ligado ao estudo do solo da letosfera fiquem bem se cuidem até a próxima aula